O primeiro ponto de partida da tarde, já��고i o nacionalismo de Maduro Matovino, dahotelina de Força da URB, especialista do portal, ouça a uma, ouça a uma, ouça a uma, ouça a uma, na realização do Brasil, o Marcos Marques! Amor, 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 Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. 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 Amor. Amor, Amor. O que é isso? 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 Não é isso? Ahydrams. O que é isso? Isso! 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 Salve aí! Isso! 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 Segui! Segui, Mike! Isso! Vamos! Vamos, Mike! Tempo! Vamos! 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 . 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 Obrigado. 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 Obrigado.